A gente ainda fez um apelo aqui da história de que as meninas, as filhas do Gugu, as gêmeas, a Sofia e a Marina, como elas tinham se mostrado abertas à possibilidade de fazer sim o DNA, esclarecer essa história, a gente comentou aqui, então faz logo, né? Não espera, porque é horrível ficar toda hora tocando nesse assunto, falando, as notícias sobre o Gugu não param e elas são sempre péssimas, elas são de quinta, na verdade, e ele não merece esse tipo de coisa, deixa o Gugu descansar em paz, foi a nossa hashtag naquele dia. E as meninas, graças a Deus, resolveram fazer exatamente isso, elas já procuraram o Ricardo Rocha e pra tentar agilizar essa história.